O professor doutor César Nunes, professor titular de Filosofia e Educação da Unicamp, esteve no município de Brejo Santo, terça-feira, dia 14 de fevereiro, como palestrante da Jornada da Educação 2017, evento que marcou a abertura do ano letivo no município. Antes de iniciar a palestra, o professor doutor César Nunes falou a nossa reportagem. Eu sou o professor César Nunes, eu sou professor titular de Filosofia e História da Educação da Unicamp. Eu trabalho o país inteiro na formação de professores e eu recebi o convite para estar em Brejo Santo hoje, na Semana Pedagógica, num evento de abertura do ano letivo e de acolhimento aos professores do município e a alguns convidados da região inteira. Eu estou muito feliz e fui me inteirar sobre Brejo Santo, tinha ouvido falar e vi os índices de investimento em educação, os índices de crescimento da rede fundamental, vi os prêmios que a cidade já recebeu, pela boa gestão dos recursos na educação, pela eficiência no desempenho das crianças no IDEB e fiquei muito feliz. Eu fiquei pensando qual será a minha mensagem aos professores e aos gestores de Brejo Santo. Em primeiro lugar, continue onde vocês estão, continue entusiasmados, amorosos, acolhedores, porque a educação é a maior herança que um povo e uma família podem deixar para os seus filhos. E é isso que eu vim falar, porque a educação, o ladrão não rouba, a traça não corrói, o traficante não trafica, a inflação não derruba, não ocupa espaço. Então a educação é o segredo da humanização e da cidadania. Um bom professor, uma forma de entender o mundo e nós conseguiremos mudar Brejo Santo, o país, pela educação. O Brasil precisa mais de professores esclarecidos e convincentes do que polícia federal implacável, do que presídios prontos. Isso é para resolver o que está errado. Agora nós precisamos é construir o que é certo, dentro do coração de cada criança, com a alma e o amor de cada professor. Então eu, lá de São Paulo, estou aqui para beber dessa água, pisar nesse chão de Brejo Santo, vendo a riqueza religiosa da região. Eu saio com a alma renovada, porque se a gente amar e tiver coragem de fazer, a educação vai ser o caminho da melhoria e da redenção do Brasil. Parabéns a todos de Brejo Santo, aos gestores, aos munícipes, parabéns a todos aqueles professores e educadores de Brejo Santo. As crianças e o futuro agradecem. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal no YouTube e siga o blog do Faria Júnior no Instagram e no Facebook.